Banha de porco, óleo de coco, azeite de oliva e óleo de soja. Dois são péssimos para o colesterol e outros dois são bons, que podem te ajudar nesse processo. Eu vou responder essa pergunta nesse vídeo, mas eu quero saber a sua opinião. Escreve nos comentários e agora vamos para a resposta. Quais são os sete piores alimentos para o colesterol e também eu vou te falar os sete melhores. Começando então com a lista dos piores, aqueles que você vai evitar E já respondendo a primeira parte da nossa pergunta, o número um que você vai evitar é a banha de porco. A banha de porco é péssimo para o colesterol, é uma das piores escolhas. Por quê? Porque é rica em gorduras saturadas. Então essa história aí que falam, ah, gordura animal não aumenta o colesterol, isso é mito, gente, é balela. Tem vários robôs que comentam nos meus vídeos, ah, banha de porco é ótimo. Eu falo robô porque não pode ser, não tem como, várias pessoas acharem isso. Só pode ser alguma programação, alguma pessoa aí que fica mandando comentários para muitas pessoas acharem que a banha de porco é saudável. Eu não consigo entender isso porque é um grande veneno para a sua saúde. Ah, mas muitas pessoas falam também. Eu conheço uma pessoa que come banha de porco e viveu 80, 90 anos. Eu não estou falando aqui que todo mundo que come banha de porco logo depois vai ter um infarto. Não é isso. Estou falando de alimentos que aumentam o colesterol e aumentam o colesterol ruim. Aumentando assim o risco de você ter um infarto, um derrame. Então não significa que dois, três minutos depois de você comer um alimento com banha de porco você vai infartar, vai entupir as suas artérias, as coronárias. Não é isso, tá bom? Alimentos que aumentam o risco e são ruins. O número dois que você vai evitar são frituras. Batata frita, bacon, anéis de cebola. Essas frituras, isso aqui você já sabia, não é mesmo? Número três. Carnes processadas como salame, salsicha, linguiça. Salsicha, porque tem também gorduras saturadas, mas tem conservantes como nitratos e nitritos. Além de aumentar o colesterol, tem muito sódio que podem também aumentar a sua pressão. Se você está cuidando do colesterol também tem que cuidar da pressão. Então esses alimentos ricos em sódio, embutidos e esses conservantes aumentam o risco de você ter câncer de intestino, câncer de colo. Então mais um fator aí para você retirar embutidos da sua alimentação. Muitas pessoas perguntam, ai peito de peru, presunto também. Esses frios tem que ser evitados se você está cuidando do colesterol e também da saúde. Número quatro. O quarto alimento que você vai evitar. Creme de leite e queijos. Principalmente queijos amarelos como cheddar. Porque também tem gorduras saturadas. Ah, mas todos os derivados do leite devem ser evitados? Não. Esses que são ricos em gorduras. Nata, creme de leite, queijos gordos. Leite desnatado, por exemplo, pode ser uma opção para você. E também queijos mais brancos como ricota também podem entrar na sua alimentação sem ter um prejuízo para o colesterol. Número cinco. Óleo de coco. Isso mesmo, óleo de coco não é saudável. Ah, mas tem benefícios para a pele, por exemplo. Bom, até pode ter, mas aqui eu estou discutindo se você vai ingerir o óleo de coco. Aí sim vai fazer mal para a sua saúde. E também não tem nenhum estudo que demonstra que o óleo de coco previne ou trata a demência. Tá bom? Isso é mais uma balela que você encontra aqui na internet. Estou falando de estudos sérios que tem o potencial para provar alguma coisa. Tá bom? Isso não existe. Esse benefício atribuído ao óleo de coco, ele só é atribuído, mas realmente não tem nenhuma base científica e você não deve acreditar nessas informações sem fundamentos, sem estudos científicos. Número seis. Alimentos com açúcar adicionado. Bolos, tortas, doces. Esse item aqui, assim como as frituras, são os mais falados e creio que você já sabia, não vou nem me estender isso. E o número sete, outro tipo de alimento que você vai evitar, alimentos com farinha branca. Por quê? Farinha branca é tipo de um carboidrato simples. O que significa isso? Você come um pão, por exemplo, o seu organismo vai digerir esse pão de maneira fácil e seu açúcar no sangue vai subir muito. Logo você vai ter que fazer um pico de insulina. Ah, mas eu ouvi falar que o pico de insulina não é uma coisa ruim para o nosso organismo. Não. Se você comer um alimento integral, por exemplo, seu açúcar no sangue também vai aumentar um pouco e você vai ter que fazer um aumento de insulina para compensar. Só que o que é ruim aqui são alimentos que aumentam de maneira demasiada o açúcar no sangue e tem que aumentar muito a insulina. Então não é o pico de insulina que é ruim. O que é ruim é os alimentos que aumentam muito o açúcar no sangue. Se você tem algum prejuízo nas vias do metabolismo, como o colesterol alto, ou então diabetes, ou gordura no fígado, você deve evitar esses alimentos com alto índice glicêmico para aumentar muito o seu açúcar no sangue. Essa é a questão aqui. Então, farinha, por exemplo, você deve retirar da sua alimentação. Ah, mas se eu consumir farinha integral. Bom, aí é melhor que você consumir só a farinha. Mesmo vale para outros alimentos, como massa, trocar por massa integral. Ah, mas questão de caloria, tem diferença? Não. É basicamente a mesma coisa. A diferença é na questão do metabolismo, na absorção dos carboidratos. Combinado? E quais são os melhores alimentos? Os sete que você vai adicionar na sua alimentação. Primeiro, feijão, lentilha, grão de bico. Os grãos. Teve um estudo que mostrou que as pessoas que consumiam feijão reduziam em média 5% do colesterol, que é muito significativo só por um alimento. Nessa lista, vocês vão ver um alimento que até pode reduzir em 8%, mas se você adicionar feijão, você vai estar fazendo um bem para a sua saúde, para a redução do colesterol. Número 2, antes do número 2, se você está gostando desse vídeo, está sendo útil, você está tirando dúvidas, então, clica no curtir, dessa maneira que você não entende como é relevante e acaba distribuindo essa informação. Fazer uma meta de 10 mil likes. Se você não for inscrito, te convido para se inscrever e ativar o sininho de notificação. Dessa maneira, sempre que eu postar, você recebe uma notificação, consegue acompanhar os vídeos novos. E o número 2 é a berinjela. Berinjela, e aqui estou falando de berinjela assada, pode ser berinjela in natura, não estou falando de cápsulas de berinjela, tá bom? Porque a berinjela tem uma fibra solúvel e os estudos já mostraram que pode ajudar nesse processo de redução do colesterol também, de aumento do colesterol bom, que é o HDL. E o número 3, outro alimento que você vai adicionar, são as fibras, como chia e linhaça. E eu vou destacar aqui a aveia, a polêmica aveia. Para o colesterol, a aveia é excelente, pode reduzir em até 8%. Olha só que significativo isso que eu estou falando aqui para você. Ah, mas e se eu tiver diabetes, se eu tiver gordura no fígado? Bom, a compreensão da aveia é rica em carboidratos. Aí é uma outra história. Esse vídeo, eu só estou falando para o colesterol, aquela pessoa que só tem o colesterol alto, por exemplo. Vale a pena você adicionar a aveia na sua alimentação. Se você tiver diabetes ou gordura no fígado, aí você pode optar por outras fibras, como a chia, linhaça, também são ricas em gorduras boas, diminuem a absorção do colesterol, ricas em fibras, diminuem a velocidade de absorção dos carboidratos. Então, excelente. Número 4, quiabo. Também, o quiabo tem vários estudos para o colesterol e pode te ajudar nesse processo. Número 5, frutas, principalmente de baixo índice glicêmico, como a maçã, que tem pectina, outra fibra solúvel que te ajuda, limão, laranja, sempre com bagaço, tangerina, abacate, que também tem gorduras boas. Então, vale a pena você adicionar frutas com baixo índice glicêmico, além de várias vitaminas, antioxidantes, são outros benefícios. Número 6, peixes de águas frias, como cavala, arenque, atum, sardinha, salmão. Esses peixes são ricos em ômega 3, outra substância muito estudada na redução do colesterol, também no aumento do colesterol bom, o HDL. Vale a pena você adicionar na sua alimentação. Muitas pessoas acabam se preocupando. Ah, mas eu ouvi falar que os peixes estão contaminados. Pessoal, faz bem para a saúde você comer esses peixes. Não fica ouvindo tudo que as pessoas falam, você não vai comer nada. Porque aí tudo vai fazer mal. Muitas pessoas falam que as frutas têm agrotóxicos, que a maçã está contaminada. Bom, vamos focar no que faz bem para a saúde. O consumo de peixes é benéfico para a sua saúde. E o número 7, oleaginosas, como nozes, amêndoas, castanhas. Pode ser castanha do Pará, castanha de caju. Também tem um tipo de gordura boa que podem ajudar no seu colesterol. Só tem que cuidar, que são muito calóricas. Então tem que moderar no consumo. Por exemplo, duas castanhas do Pará por dia fazem bem para a sua saúde. Não vão te fornecer um excesso de caloria. Você gostou desse vídeo? De 0 a 10, que nota você dá? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Qual parte do mundo você pertence? Escreve nos comentários, que eu sempre gosto de ler. E vou mandar um abraço para a sua cidade. Eu falo de Porto Alegre. Vocês lembram que eu falei de alimentos que aumentam o açúcar no sangue? Então vocês conhecem os alimentos que não aumentam? Você não vai fazer esse pico exagerado de insulina e nem aumentar tanto o açúcar no sangue? Eu já fiz um vídeo específico sobre isso. Eu vou deixar aqui a recomendação. São 9 alimentos que você precisa saber para também melhorar a sua saúde. Não adianta só saber os que você não deve consumir, mas é bom saber quais você deve consumir. Um abraço, até a próxima!